E no capítulo dessa terça-feira, Silencioso chega à casa de Lorena e diz que está às ordens dela. Lorena o agradece e responde que está muito feliz que ele tenha vindo. Ela pede que ele entre e se sente. Silencioso revela seu apelido como Silencioso e que ele passou mais de 20 anos na prisão. A Megera fica chocada. Silencioso pede a Lorena que não olhe com esses olhos, pois ele não é nenhum criminoso. O fato dele ter sido preso não significa que ele seja o culpado e afirma que gosta mais de seu apelido do que de seu nome. Silencioso ainda diz que a carta de Lorena lhe causou uma grande surpresa, mas seria interessante ouvir as razões dela. Lorena está com medo e pensa nas palavras de seu marido Augusto de que o vizinho pode ser o Fernando Santa Cruz. Lorena está apavorada. Ela pergunta se ele é o Fernando Santa Cruz. Silencioso diz que o mundo é pequeno e que o Fernando Santa Cruz era um pobre coitado que estava preso. Lorena se levanta e pede que ele não brinque com ela, pois eles são a mesma pessoa. Silencioso diz que ela parece nervosa, mas ele vale mostrar que ela está enganada. Imagina que uma dama como ela se sinta insegura, recebendo um assassino e condenado. Silencioso pede que ela fique tranquila, pois ele não é o Fernando Santa Cruz, embora ele tenha que confessar que o conheceu. Eles eram parceiros no mesmo presídio. A pedido de Dona Rita, Esmeralda tenta convencer Inês de que ela está tomando o caminho errado. Inês pede que Esmeralda não se meta em sua vida. Inês diz a Garibaldo que Esmeralda já é rica e podem roubá-la. Lorena tenta convencer o Silencioso que Esmeralda é uma má mulher e que quer fazer com que Paula assume os filhos que não são dele. Silencioso responde que Esmeralda é vítima de Paulo e propõe a Lorena que apenas visite as crianças, pois só de olhá-los saberá que são filhos de Paulo. Silencioso diz que Esmeralda não vai mais incomodar, não por agora. Silencioso aconselha que Paulo cancele o casamento com Mônica e rompa definitivamente com ela, pois esse casamento não irá acontecer, pois Paulo já está casado. Lorena fica indignada e quer saber como ele se atreve. Silencioso continua e diz que ele já sabe que eles anularam o casamento, mas Paulo terá que se casar de novo com Esmeralda e reconhecer essas crianças como filhos dele. Lorena diz que jamais e Silencioso diz que essa é a palavra que ninguém deveria pronunciar. Lorena diz que sim, ela fala com toda segurança que jamais aquela intrusa da Esmeralda entrará em sua casa e que Paulo nunca se casará com ela. Silencioso enfrenta Lorena mais um pouco e depois ele vai embora. Lorena fica furiosa. Lorena diz ao Gusto que está certa que o vizinho novo é Fernando Santa Cruz, o Silencioso, ainda que neguem. Paulo chega bêbado em casa e Lorena diz que ele é vergonha dessa família. Paulo ri de Lorena e pergunta o porquê. Por que eles não podem manipulá-lo? Por que eles não podem obrigá-lo a amar Mônica? Paulo afirma que só quer que eles o deixem em paz. Mariano tenta levar Paulo para o quarto. Paulo ri e afirma que ele é um fantoche. O advogado Osório diz ao Silencioso que já tem os documentos solicitados. Além disso, evidências de que sua esposa não está morta. Lorena diz a Paulo que falou com o Silencioso e lhe disse que está perdidamente apaixonado pela gata e deseja se casar com ela. Paulo arrasado diz que eles não percebem que esse homem poderia ser o pai de Esmeralda. Silencioso diz a Esmeralda que ela deve se vestir elegantemente e frequentar o mesmo círculo social dos Martínez Negrete. Silencioso ainda diz a Esmeralda que vai fazer Paulo e todos que a humilharam pedirem perdão. Esmeralda diz que Paulo vai se casar e Silencioso afirma que ele não se casará. Paulo pergunta a Mariano se ele sabe se Esmeralda realmente vai se casar com o Silencioso. Mariano diz que o irmão é muito tonto, pois ele prefere acreditar nos outros do que falar com a Esmeralda e tirar suas próprias conclusões. Paulo pensa em procurar Esmeralda para esclarecer tudo, mas logo ele volta atrás. Esmeralda estuda e cada vez mais está se tornando uma mulher preparada. Mercedes sente inveja e está certa que Silencioso quer se casar com Esmeralda. Esmeralda se zanga quando Dona Rita maltrata Centavinho. Esmeralda visita Perla e Dona Rita vai atrás dela. Dona Rita se surpreende quando ela vê Perla. Perla fica assustada com Dona Rita. Perla diz que Dona Rita é má e pergunta por sua filha. Dona Rita sai correndo. Perla diz a Esmeralda que essa mulher é má e que foi ela que enrubou a sua filha. Esmeralda fica chocada. Dona Rita está decidida a veriguar se Perla é mãe de Esmeralda. O Silencioso e Esmeralda são convidados para uma recepção na Embaixada Francesa. Eles são citados como Marquês e Santa Cruz. Lorena implica pela maneira que Virgínia come. Dona Rita pergunta a Perla se ela conhece. Esmeralda aceita ir na festa com o Silencioso. Perla diz a Dona Rita que foi ela quem levou a sua filha e Dona Rita diz que ela fez isso para protegê-la. Perla quer saber onde está sua filha e Dona Rita sai sem dar explicações. A família Martínez e Negrete chegam à festa. Paulo e Mônica saem para dar uma volta. Silencioso e Esmeralda chegam à festa. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito elegante e linda na recepção. Lorena se enfurece. O Silencioso e Esmeralda é a sua filha e a sua filha e a sua filha.